Nathanael, obrigada por teres aceito conversar um pouco conosco. Nathanael Goman, professor da Universidade Eduardo Mundial, atualmente presidente do Fundo de Língua Portuguesa. É um prazer ter-me estar aqui no SESC e a primeira pergunta que eu te fazia na qualidade de pesquisadora da literatura e presidente do Fundo, como é que tu vês a questão do português hoje em Moçambique, dentro do projeto nacional? Bom, primeiro eu agradeço o convite para esta conversa e a oportunidade que me é dada para conversar com várias pessoas ao mesmo tempo sobre esse assunto. Eu olho para a questão da língua portuguesa em Moçambique como uma questão fundamental, questão importante. Aliás, nem por acaso que ela depois foi escolhida como língua oficial, como língua de unidade nacional, exatamente por esse papel, diria, social, político, etc. que desempenha. Agora, eu acho que neste momento talvez nós nos tenhamos distraído um pouco sobre a importância que realmente deve ser dada à língua no seu tratamento, na sua transmissão, inclusive no seu melhoramento. O que eu quero dizer com isto? Parece-me a mim que baixou muito a qualidade da transmissão da língua. Há alguns desencontros dentro da própria língua portuguesa. Quer dizer, é uma nova variante de português que está a surgir em Moçambique, mas o surgimento desta variante, nas suas especificidades, nas suas diversas formas de manifestação, não está a ser acompanhada por um melhoramento dos métodos de transmissão desta língua, particularmente no nível básico, no nível do ensino básico. Logo, dá para ser uma variante, e com a influência dos novos meios tecnológicos, os celulares, etc., parece que está a ser bastante detrupada a língua. Não estamos a cuidar da língua como deveríamos cuidá-la, neste momento em Moçambique, e não estamos a transmiti-la, não estamos a transmiti-la como deveríamos transmitir, o que cria um certo vazio, quer dizer, parece que o português virou uma língua, diria-se, uma língua, mas uma língua, e parece haver uma tendência contrária, por exemplo, em relação à língua inglesa. Há uma maior apetência das pessoas em aprender e aperfeiçoar a língua inglesa, o que já não sinto em relação à língua portuguesa. Agora, também é preciso entender que a apetência é individual, e as pessoas têm empenho, de facto, enquanto que em relação à língua portuguesa, quer dizer, há instituições que deveriam cuidar disso, que não estão a cuidar, ou seja, nós precisamos de repensar a língua portuguesa em Moçambique, como língua oficial, mas também como uma língua comum com os outros países de língua portuguesa, portanto, com Angola, com Cabo Verde, com Portugal, com Brasil, precisamos de repensar isto. Existe esta grande questão do acordo ortográfico, por exemplo, já existe uma proposta substancial, aliás, já foi inclusive publicada, de um vocabulário ortográfico comum. Então, estes instrumentos, de alguma forma, apontam para a importância que nós próprios internamente devemos dar à língua portuguesa. Uma última questão tem a ver com a relação, por exemplo, entre o acordo ortográfico e aquilo que existe dentro de Moçambique. Bom, o português que se fala na rua, mesmo na escola, nos órgãos de informação, enfim, o português do dia a dia em Moçambique, já não é necessariamente o português da norma portuguesa. Mas nós continuamos a avaliar nas salas de alas o português com base na norma portuguesa. Ou seja, nós precisamos de repensar esta variante, uma vez mais, repensar esta variante, e repensar, inclusive, como é que nós, que variante é que nós queremos colocar em sala de aula. É aquela variante da gramática do Zé Maria Real, que nós aprendemos, ou é esta nova variante? Aproveitando um pouco, inclusive, estes trabalhos sobre o vocabulário ortográfico comum, e, portanto, desenvolver um trabalho sério nesta perspectiva. Nós deveríamos aproveitar também para olhar para dentro. É uma língua comum, sim, senhor, mas há questões internas que eu acho que devem ser discutidas, nomeadamente ou notadamente ao nível do Ministério da Educação, ao nível do Ministério da Cultura, junto com o Fundo Biográfico, enfim, há instituições que devem repensar o lugar, papel, função da língua portuguesa em Moçambique. Ou seja, tu estás, como vários colegas nossos defendem, o português está-se a transformar numa língua nacional. Eu acho que o português já é uma língua nacional. Creio que foi o Andino que dizia que o português era um troféu de guerra. Quer dizer, o português, neste momento, já não é mais uma... Embora, pronto, a gente possa pensar no português como língua estrangeira, em muitos casos, em Moçambique, nós podemos pensar no contato, no contato concreto dessa língua com uma parcela significativa da nossa população, ela ainda pode ser vista como uma língua estrangeira. Mas nos grandes centros, nos grandes centros urbanos, e particularmente na cidade de Maputo, a língua portuguesa já não é mais uma língua estrangeira, portanto, é uma língua também nossa. Daí nós dizemos hoje que o português não é uma língua que pertence a Portugal, quer dizer, o português já não pertence a Portugal, o português pertence a todos os países que falam a língua portuguesa, inclusive naqueles países onde se fala menos, como o caso do Timor, por exemplo. É uma língua também nossa. Eu considero o português uma língua nacional, mas uma língua nacional. Há, evidentemente, espaços para discuti-la como língua estrangeira, como língua materna, como língua não materna, etc. Mas, pronto, há também estudiosos que estão a olhar especificamente para essas questões e que estão a tentar explicar melhor a posição da língua portuguesa nessas perspectivas. Mas eu não tenho dúvidas que ela seja uma língua nacional e tem sido cada vez mais língua materna de muitos moçambicanos. Ou seja, como a gente dizia naquela... como se dizia no início, foi precisa a independência para libertar a língua portuguesa? Também. Ou, se calhar, foi preciso a luta armada para libertar a língua portuguesa. É. Muito obrigada. A segunda questão que eu te fazia era sobre, exatamente, a literatura. A literatura de Moçambique, o papel da literatura na configuração do imaginário nacional mais amplo, de um desafio que nos una, que nos represente, que nos dê a nossa unidade e a nossa especificidade, sendo parte de um índico, sendo parte do contexto africano, de uma África austral, de um contexto que fala português. Como é que tu vês a literatura? Infelizmente, ainda não se está a dar o espaço que se devia dar à literatura. Infelizmente, talvez até já houve momentos melhores no tratamento da literatura. Podia começar mesmo pela relação entre a literatura e a língua portuguesa. Quer dizer, um dos meios que nos poderia ajudar bastante no ensino da língua seria exatamente a literatura, que é o uso dos textos literários, que me parece que não... Nós, quando nós contamos na escola primária, nós liamos textos de João de Deus, ainda na escola primária. João de Deus, Guerra Joãoqueira, etc. e outros. E aquilo ajudou-nos bastante a perceber a língua e a trabalhar a língua, a melhor escrever ou a tentar escrever melhor. Não me parece que isso exista neste momento. Por outro lado, se existe, por exemplo, a língua da escola secundária, não me parece que haja uma seleção rigorosa dos textos para ajudar na aprendizagem da língua. A ideia da intimidade com o texto, a capacidade... Sim, a capacidade de poder captar um certo conceito e poder traduzi-lo através da língua, também isso não se tem estado a ensinar e devia-se fazer exatamente com base no texto literário. Esta coisa de descobrir o mundo, ser capaz de captar a realidade do mundo, poder interpretá-lo, que não se confia no texto literário. Afinal, o texto literário é apenas um começo. E, com o tempo, nós teríamos que interpretar situações como estas, por exemplo, recentemente, essa... como é que chamaria... chamaram de tensão político-militar, a situação do mochumbo. Quer dizer, é uma realidade, é um fenómeno real da sociedade que deve ser lido, esse fenómeno deve ser lido e deve ser interpretado. Ora, se nós não formos ensinados, a partir do texto literário, a fazer a interpretação daquele mundo ficcional, dificilmente a gente entra em contato com a nossa preparatividade. Infelizmente, parece que só algumas disciplinas, ao nível da universidade, em alguns cursos, é que prestam esta atenção aos textos literários, à literatura. Ora, mesmo a esse nível, eu, como professor, sinto que os estudantes não estão preparados para lidar com o texto literário. Ora, se o estudante na universidade não está preparado para lidar com o texto literário, na sua globalidade, no seu sentido de semântica, etc., como é que ele será preparado para lidar com o mundo que o cerca? Quer dizer, coloco a questão desta forma. Ora, nós temos várias literaturas, como a Paula disse, temos várias literaturas. E, a partir das várias literaturas, nós teríamos, então, vários ensinamentos. Sejam ensinamentos do ponto de vista antropológico, do ponto de vista cultural, das tradições, das práticas virtualísticas, etc., que são fundamentais para afirmar a identidade, para manter a identidade. Mas também sejam literaturas que nos mostram as diversas dinâmicas da nossa sociedade, inclusive as dinâmicas modernas. Mas nós não estamos a tirar proveito disso. Talvez, talvez, uma vez mais seja o caso de a gente voltar os olhos para estas questões. Damos a desperdição à experiência. A mim dá uma impressão que estamos querentes de políticas públicas sobre estas questões, particularmente as questões culturais. Parece que temos alguma carência de políticas públicas. O que se deve fazer? O que se deveria fazer? Como fazer? E fazer-se, de facto, que projetos, talvez falte também este lado, desenvolvermos projetos concretos, que focalizem a língua portuguesa, que focalizem as literaturas, chamaria, as literaturas autóctones, nas diversas línguas, que focalizem as literaturas em língua portuguesa. Quer dizer, nós precisamos de instrumentos que nos orientem para tirar o máximo de proveito destas áreas de conhecimento, tirar proveito de tal modo que elas próprias possam nos ajudar, inclusive, na dinâmica de desenvolvimento do país. Porque, pronto, fala-se muito de infraestruturas. Ótimo, quer dizer, a gente está a pensar que o desenvolvimento confina-se nas infraestruturas. Não, não me parece que exista algum país que se tenha desenvolvido sem ter uma base cultural sólida. E a base cultural sólida, do meu ponto de vista, parte essencialmente destes dois instrumentos. Da língua, primeiro, que transmite os conhecimentos, e da literatura também, ou da cultura, se quisermos generalizar. São estes dois instrumentos que nos permitem olhar, pensar, refletir, fazer projetos, sonhar, etc. Quer dizer, se nós não temos domínio sobre isto, dificilmente a gente vai dar os passos que deve dar. Portanto, é preciso atirar um olhar renovado sobre as literaturas, incluindo um olhar renovado que a Paula, a Margarida Calafate, a Ribeiro, já chamou a atenção para isso, e outros, um olhar renovado para aquelas outras literaturas que passaram por Moçambique no período pré-colonial e que, pronto, por várias limitações, entre outras, a incapacidade da crítica, por exemplo, de ler em árabe, trazer aquilo de volta. Portanto, estamos a falar aqui do século XIII, estamos a falar do século XIV, do século XV. Há textos que foram escritos sobre Moçambique, alguns deles em Moçambique. Nós precisamos de alinhar também os outros textos e perceber as literaturas em Moçambique de um ponto de vista, portanto, de percurso, e tentar tirar proveito disso nesta diversidade que afinal sempre existiu e que agora se acentua, mas sempre esteve presente. E como é que a literatura lidava com esta diversidade? E como é que nós, como pessoas, como atores sociais, atores políticos, atores económicos, como é que nós podemos lidar com isto? Quando a gente lê o Miyakoto, por exemplo, ou lê o Moulin Kosa, nós sentimos que os seus textos, muito mais rapidamente, muito mais lá para frente, já propõem uma nação cultural mais completa, quer dizer, sem descurar nenhuma especificidade, está ali o todo. Como é que nós podemos transformar ou transferir esta manifestação literária da unidade na diversidade para a sociedade? E nós sentimos que não há fissuras lá dentro, não há tensões. E se há tensões, elas são, pela própria dinâmica da literatura, vão sendo ultrapassadas. Como é que nós podemos tirar proveito disso na vida política, na vida económica, na vida social em Moçambique, onde se vão acentuando as diferenças, etc. Quer dizer, acho que a gente deve olhar mais para as literaturas e não estamos a olhar para elas, tal como não estamos a olhar para a língua portuguesa. E isto leva-me à terceira pergunta, porque foi-me à tua proposta e ao teu desafio sobre um tal projeto imaginado da nação, que é uma nação na diversidade e não apenas na unidade. Que lições é que tu achas que a tua experiência em Moçambique e a partida do conhecimento que tu tens sobre a África Austral podem servir para o resto do mundo nesta discussão sobre o que é o reconhecimento da diversidade e não é igualdade? Quer dizer, eu acho que há um fator de base que é a tolerância, primeiro. Quer dizer, nós temos que aprender como seres humanos, não só a identificar e reconhecer no outro a diferença, mas a aceitar conviver com essa diferença. Eu acho que isto é um elemento de base. Parece que a gente tem, a gente só pensar num sentido geral, temos muitas dificuldades em conviver com a diferença, mesmo que teoricamente a gente reconheça que é diferente, portanto, como quem diz, ele não é eu, eles não são nós, somos totalmente diferentes, nós conseguimos ver isso, mas ainda temos muita dificuldade em poder conviver com isso, partindo mesmo de Moçambique, quer dizer, as diferenças são cada vez maiores, sobretudo pela pressão econômica, etc., as diferenças são cada vez maiores e isso em vez de levar as pessoas às noções, à prática da solidariedade, que tanto se falou, à prática, enfim, da partilha, não, as pessoas vão se afastando cada vez mais umas às outras e parece-me que isto pode ser visto também numa perspectiva global, há cada vez mais fissuras, a impressão que eu tenho é que também há cada vez mais conflitos, inclusive conflitos armados, parece, de alguma forma, parece que estamos a voltar para uma certa época em que havia conflitos armados em quase todo o mundo, quase estamos a voltar... Há guerra fria, aos novos contornos da guerra fria. Ora, é um pouco difícil eu falar da minha experiência, porque se fosse a minha experiência, então nós estaremos em paz, eu acho que estaremos em paz. Eu me acho uma pessoa diferente, eu me acho uma pessoa única, eu me acho uma pessoa única, olhando, portanto, para o meu meio, Moçambique, olhando para a minha universidade, olhando para o meu bairro, olhando para a minha cidade, eu sinto que sou diferente e talvez até com uma tendência de ser único, quer dizer, nós poderíamos contar-vos, não está aqui do argumento lá, quantos professores é que andam com cabelo destes, por exemplo, e que andam de jeans, de sandália, de camiseta, e estão muito à vontade com essa sua forma de ser, não se sentem acanhadas com isso. Ora, a maior parte de um moçambicano, ou dos meus colegas, eles não se sentem à vontade, nessa simplicidade, não se sentem à vontade, não se sentem à vontade em serem eles próprios. Eu acho que um dos grandes problemas de Moçambique, neste momento, e particularmente no seio da juventude, é que nós nos sentimos bem e melhores quando somos a imagem do outro. Quer dizer, não somos nós mesmos, nós somos, diria... Uma moldura à procura de imagem. É, nós somos gente postiça, nós somos gente postiça, nós tínhamos que mudar isso, temos de ser nós próprios, temos de reconhecer a nossa especificidade, e não ter receio de que ela seja recusada, seja negada, seja colocada em xeque por outras pessoas. Eu acho que seria uma forma de ensinar o outro também a aceitar-nos. Eu, quando voltei de doutoramento, é uma puta, quando segui o meu puto de doutoramento, de facto, as pessoas olhavam para mim assim como uma certa estranheza. Aliás, alguns colegas, meio a brincar, mas meio falando de sério, implicavam com o meu cabelo. Diziam coisas tipo, e pá, agora temos académicos rastas. É claro que aquilo parecia uma brincadeira, mas ao mesmo tempo eu sentia que eles se sentiam incomodados. Ora, a única coisa que eu tenho estado a fazer, e isto estou a falar, portanto, eu voltei, voltei de Brasil em 2006, portanto, há uns nove anos, a única coisa que eu fiz foi continuar a ser eu mesmo. E, aos poucos, eles irem se familiarizando com esta imagem, e irem aceitando esta imagem como fazendo parte deles. Há um acerto preconceito, há um acerto preconceito na nossa sociedade, e esses preconceitos devem ser destruídos. Mas a única forma de destruí-los é as pessoas ou as atitudes sobre as quais se abate essa visão preconceituosa. Elas deveriam se afirmar cada vez mais, ao invés de se ocultar na imagem do outro. Eu acho que isso iria nos ajudar bastante a construir esta diversidade. Há uma tendência a uma espécie de unicidade, mas é uma unicidade que passa exatamente pela fuga deste olhar vesgo do preconceito. E as pessoas, de facto, vão se artificializando, numa tentativa de se proteger daquele olhar preconceituoso. Eu acho que deveríamos fazer exatamente o contrário, e numa escala global. Quer dizer, eu sou Nathaniel, e eu quero ser reconhecido como Nathaniel, eu tenho um cabelo assim, porque gosto dele, ninguém tem que implicar. O outro tem que se acostumar a olhar para mim e perceber em mim esta especificidade. E falo disso, falo de todas as outras diferenças, todas as outras diferenças na base da língua. Sobretudo em Moçambique, neste momento, na base da ideologia. Porque a ideologia em Moçambique hoje em dia é partidária, ela está a criar fissuras muito grandes. Qual é o problema de outro pensar diferente de mim? Não, não há problema absolutamente nenhum. Ele pensa diferente, se for o caso. É um objetivo para a gente ter discussões teóricas e políticas sobre o futuro do país. Se for o caso de precisarmos de fazer valer uma única ideia naquele momento, então vamos ao voto. Vamos ao voto. Ou às discussões coerentes. Ou às discussões coerentes. Não é isso que se verifica, mas acho que isso também está um pouco na linha, portanto, deste preconceito, que leva, enfim, a uma certa prepotência, a um certo absolutismo. Quem não está connosco está contra nós. Há uma perspectiva tirânica, quer dizer, lembro que o Caetano Veloso, há um tempo, uns quatro, cinco ou seis anos atrás, dizia, parece que estamos a voltar para as ditaduras. Parece que as ditaduras estão de volta. Quer dizer, mas são essas intolerâncias, esses absolutismos que, de facto, fazem-nos pensar, será que estão a voltar, de facto, as ditaduras? Vamos ser tiranizados novamente. Devia ser o caminho inverso. A aceitação do outro, a aceitação da diversidade, que é um pouco, portanto, aquilo que eu dizia, que os textos do Miyakoto e do Costa, particularmente, nos ensinam, quer dizer, há ali muita diversidade, mas há toda uma coerência. A gente percebe as especificidades, mas a gente percebe as especificidades, todas elas encaixadas num todo coerente. Se nós pudéssemos abraçar esta diversidade dentro dessa coerência, como país, como região austral, como continente africano e como mundo, seria ótimo. Quer dizer, a gente olha para o continente africano hoje em dia, a gente percebe, além dos problemas de natureza social, econômica, que a gente sabe que existem em Moçambique, na África do Sul, no Zimbabue, etc., há outros problemas mais complicados, na Nigéria, por exemplo. E quem fala da Nigéria, necessariamente, tem que falar dos vizinhos da Nigéria. Tem que falar dos vizinhos da Nigéria. Há problemas de intolerância no Uganda, por exemplo. Estamos a falar da Nigéria, estamos a falar do Uganda, poderíamos falar do Cânia, poderíamos falar da Somália, poderíamos falar do Zimbabue, poderíamos falar de Madagascar. Quer dizer, o que é que faz com que estes problemas existam? E como é que nós podemos contornar estes problemas? Talvez, a grande contribuição, com base na minha experiência, a minha experiência é uma experiência que tem a ver com o ensino da literatura, fundamentalmente, e aquilo que os livros sugerem. E quem fala dos livros fala também. Fala da música, fala do teatro, fala do cinema. É possível haver uma convivência, sim, senhor. Mas essa convivência passaria, primeiro, pelo reconhecimento da diferença e pela capacidade de conviver com essa diferença. Parece que o mundo está a ficar cada vez mais intolerante. Muito obrigada, Netanyahu. Foi uma conversa excelente e acabou. Tchau, 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 tchau.